Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos lá para o segundo episódio aqui da nossa terceira temporada. A Ang já está indo pegar para finalizar o quarto, está indo pegar mármore, finalizar o quarto, a gente tem que trocar o mais rápido possível essas paredes de madeira aqui, não pode esquecer, isso é um erro né, deveria dar para construir, falaram que dá por mod, mas eu acho que não deveria ser uma funcionalidade de mod, isso deveria ser, está dentro do jogo já isso aí, vou acelerar aqui para eles, Como é que está aqui a parte da necessidade dela, está se divertindo, depois que ela se divertir eu quero que ela tire esses transportes aqui, coisas que estão ficando muito tempo aqui fora. Enquanto isso, Arthur vai terminando ali o quarto, muito bom. Aqui vai ter um fogãozinho, fogão elétrico, aqui está bom, uma mesa de açougue, olhebola, imobília, duas cadeiras. Como é que está aqui a necessidade dela, acho que ela consegue levar tudo antes de cansar. Essa porta aqui não está servindo para nada né, a turbina aqui não pode passar por aqui, então essa porta aqui já não está servindo para nada, coloquei ela no lugar errado. Então pode desconstruir essa porta aqui, mobília, tem que ter uma mesa aqui dentro, cadeiras, enquanto três cadeiras, isso aqui retirar. Aqui também. Show de bola, vou deixar na velocidade rápida mesmo, tá, depois se... Isso aqui é o que, é granito? Vou deixar esse granito aqui. Vou usar ele. Planeio de despejo aqui, pedaço de pedra. Nada de cadáver. Vamos deixar eles trabalhar um pouco. Estão enrolando demais já. Começou a colheita já, hein? Fechou os quartos, temos quartos medíocres já. Já já a gente muda eles para impressionante. Colocando rosas no chão. Opa! A cação não está de brincadeira não. Kazumi, desertor. É, Kazumi. Foi uma boa hora que você escolheu para... Pegar junto aqui, mano. Porque agora está todo mundo maquinado. Só que eu quero que a Aang use a pistola. Necessidade. Equipo revólver. Depois consome a refeição. E prepara todo mundo para a briga. Cadê ele? Ah, está se preparando. Espera aí que eu tenho que desligar esse fogão, né? Ah, pensei que ele ia construir o fogão. Aqui a gente já pode começar já a dar umas tarefas aqui. Esquartejar criatura. E aqui na parte do esquartejamento, cadáveres humanos também, tá? Não tem problema. Pode ir. Meter bronca em cadáver humano. Vai esperar o vacilão. Que ele tem aqui de equipamento. Caráter. Misandrista coruja da noite. É, faltou uma porta aqui. Lá vem ele. Para cá, todo mundo. Ó, vem, maluco. Aquele abraço. Eu posso... O que eu posso fazer? Tem um esqueminha aqui. Que eu posso treinar a minha medicina. É, para eu fazer isso, eu preciso colocar aqui uma cama aqui do lado dele. É, saúde. Espera aí. Espera aí, espera aí. Aqui, eu coloco uma cama ao lado. Uma cama. Coloco ela como cama. Eu não sei se vai dar certo, porque ele é de nação. Não, espera aí. Não é isso, não. Desconstruí. Eu vou fazer uma coisa aqui rapidinho. Cama da savana, que é a médica. Eu vou definir como cama de prisioneiro. Ela vai resgatar. Ela vai resgatar. Capturar ele. Os outros voltam para o trabalho. Como é que ela está? Ela está cansada? Não, ela ainda aguenta ainda. Eu vou fazer o seguinte. Vou colocar para não usar medicina, nada. De medicina nele. E ela vai eutanasiar ele. Hum, tem que ter pelo menos uma erva. Eu não tenho nada de erva, nem não tem no mapa. Tenho algumas ali no mapa. Tá, primeiro cura ele. Já foi tratado? Tá, isso. Agora vamos colher aqui. Precisa comer, né? Precisa descansar. Ela comeu já. Não, agora eu quero que você... De materiais? Como assim? Acabei de pegar, pô. Aí. Priorizar a operação. Vou diminuir a velocidade aqui. Vamos ver quanto que vai dar. Ah, tinha uma ali. Ela tem atualmente 10 de medicina. Vamos ver. Ela tem 7.034 pontos. 7.834. Ganhou 800 pontos. Ela não limpa. Ela não limpa. Ela não limpa? Ela não... O Arthur não limpa. Ela não quer limpa o sangue no chão. Ela não quer limpa o sangue no chão. Bom, deixa ela trabalhar. Já temos corpos já para... Quem vai ser o responsável pela cozinha? É a Aang. E a Savannah. Mas a Aang tem 6. Como é que está o descanso dela? Ela vai levantar. Vai comer. E aí depois eu vou colocar ela para priorizar o corte ali no cidadão. Nossa, ela dorme demais. Vou acelerar aqui. Ela dorme tanto que fica com fome. Que estressa de fome. Falar urgentemente com fome. Ela é muito preguiçosa. Ainda bem que a gente tem esse bônus do quarto, né? Do chão. Senão já daria problema. Fistar de 5. Aí depois que você comer... Vai priorizar o esquartejamento. Visitantes. Aí. Carne humana. E ela mesmo, né? Que é psicopata e canibal. Vamos comer já uma carninha humana aqui. E é para ela já pegar o bônus aqui. Liberar aqui, ó. Necessidade. O cadáver apodrecido está aqui, ó. Olha lá, ó. Canibalismo cru. Mais 20. Então já vai estourar já o bônus dela. E essa cama aqui já era para ter liberado, né? Caramba. É a cama da savana. Ela nunca vai descansar. Pegou visitantes. Olha. O que ele tem de bom? Lanças. Arcos. Não tem nenhuma carruagem, né? Nenhum bicho carregando nada. Aí é complicado, né? Para eu liberar esse perigo ancestral aí com vocês. Como é que a savana está? Ela é a minha melhor atiradora. Não, ela é a que vai mais rápido. Ela é a que anda mais rápido. Ela anda 4.60. Vamos equipar. Aqui nela. Ela está armada já. E eu vou forçar uma treta. Não estou nem aí. Estou nem aí. Vou desconstruir aqui. Espero que não tenha um daqueles bichão. Um daqueles... É... Inseto grandão. Porque se tiver, mano... Esses caras aí não matam, não. Ela está tudo cheio. Ok. Ela só precisa... Desconstruir. Aí. Vai lá. Trazer para os caras aqui, mano. Vamos ver o que tem aqui de bom. Corre, malandro. Espera aí. Ele me viu? Ele me viu. Socorro. Socorro. Cadê os caras? Aí. Já veio. O urso já está vindo. Tá vendo? Vem aqui, mano. Aí. Me ajuda aí, pô. Aí. Vacilão. Socorro. Ajuda eu. Ajuda eu. Eita pomba. Corre. Não vou atirar, não, mano. Vou deixar que o bicho mata. Não vou ajudar, não. Não, não vou ajudar, não. Acabei de falar, pô. Aí. Boa. Agora eu vou ajudar porque os outros fugiram. Eu preciso de ajuda aqui, meus amigos. Você atira aqui. Por que não está atirando? Por que não está... É para atirar, mano. Aí. 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 E você e você. Vem para cá. Ajuda. Aí, mano. Aí. Cai, está ele. Cai, está ele. Aí eles vão dando tiro. Facilão. Toma. Não é que ela está aqui de... Nenhum perigo imediato. Te cura aí. Perigo é usar para pegar uma infecção. Tem que destruir isso aqui, né? Preciso abrir o sarcófago. Opa. Vai para lá. Vai para lá. Morre. Aí. Vacilão. Ficou de bola. Você. Que isso aqui, mano? Lançador de foguete apocalíptico. Quero. Lucifério. Quero. Priorizo o transporte dessa bagaça aqui. E esses aqui, né? Uber. 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 Psicopata. Gatilho fácil. 10 de minerar. E é bom de pesquisa. Eu estou precisando de um pesquisador. E esse Harry também é psicopata? Não é possível. Lutador. Transhumanista. Não. Então não. Beleza. Está liberado. Não. É para transportar. Caramba. Leva isso aqui para lá, mano. Não sei o que é, mas leva. Aqui. 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 E aqui. Isso aqui também. Ah. Preciso salvar essa rubber aqui, pô. Prisioneiro. Já temos mais um início de série na loucura. Resgatar rubber. Caramba. Cama de... Ela é amigo, pô. Havana. Resgatar. Esqueci de tirar a cama de prisioneiro. Aí. Resgatar. E esse Harry aí pode deixar ele ir embora. Soltou o ouro ali. Tem uns insetos ali. Agora que eu vi. Por que eles não atacaram? Bom. Eu destruí a colmeia, né? Eles fazem outra colmeia? Essa é a dúvida, né? Aí, pô. Comida. Liberou um monte de coisa. Ajuda ela lá. Faz aqui. Tem que fazer... Voltar. Vou voltar pra parte da... Cozinha aqui que eu tava preparando. Comerciantes de show-in. Ah, bem que eles poderiam matar esses insetos pra mim, né? Fogo. Aonde? Não, isso aqui não é a área de casa, não, mano. Por que que... Removeram a área da casa? Vai fora. E na área da casa? Você se cura. Tá sem cama, né? Tá, por enquanto na sala de... Daqui de... Eu vou colocar aqui o negocinho de... Mesa de canteiro. Eu sei que é a sala de... De criação. Mas eu preciso. Preciso que eu preciso fazer esses granitos aqui, ó. E aqui eu coloquei pra esquartejar. Sempre. Quem é meu responsável pela... Pela cozinha? Já tá aqui a Aang. Ih, rapaz. Não andei fazer isso aí, não. Não tem nada a ver com isso aí, não. Preciso cobrir ali. Nossa, não construí aqui o teto. Opa! Bandira aqui, a área de telhado. E aqui também. Esse cara tem de bom, hein? Eu tenho umas coisas pra vender. Negociar aqui. Vamos ver o que ele tem. É, ele não compra o... Meus spoilers de... Ele compra a medicina. Mas eu não quero vender. Vendeu macaco. Queria abraço, macaco. Bomba de explosão grande. Essa bomba de explosão grande é o que? É munição do... Pera aí. Uma bomba cheia de explosivos. Pode ser disparada de morteiros ou instalada como uma armadilha. Explode quando danificada. Não tem o morteiro ainda. Deixa aí. Brilho. Tá bom. Tá... É, eu acho que eu... Acho que não. Acho que por enquanto eu vou deixar de jeito que tá. Tem um esqueminha que você consegue... É... Atirar nos bichos. Mas acho que o múfalo não dá. Acho que é só nas alpacas que funciona. E aí você consegue dar uns tiros nela. E ela fica como... É... Ela fica sangrando. E aí você consegue pegar ela pra... É... Você consegue esperar ela morrer. E você não perde tanto, assim, de... Você fica com menos 50... Não, 50. Menos 48, se eu não me engano. Fica de... É... De hostilidade. Mas ainda neutro. Mas eu não vou arriscar fazer aqui, não. Mas dá pra fazer. Beleza. Tem comida. Tem o carne humana. Como é que a Aang tá aqui? Necessidade. Canibalismo cru. Esperar ela acordar. Pra consumir carne humana. A falta dessa rubber não querer ficar no... Eu vou ser obrigada a... A conduzi-la coercitivamente, né? Educadamente, de maneira coercitiva. Você obrigar a trazer ela pra colônia. Cadê os bichos? Ah, veio pra colônia. Show de bola. Aê, pô. Agora eu preciso de mais cama, né? Vamos ver aqui. Caráter. Ela não fabrica muito bem, mas ela pesquisa e minera muito bem. A gente precisa de um... A gente tá sem o minerador. É... Vamos deixar ela fazer o que ela quiser aí por enquanto. Trabalho. É... Um, um. Você não vai fazer medicina por enquanto. Repouso, um. Básico, um. E mineração. E na parte da restrição... Tá copiado. Cô de bola. O que ela tá fazendo? Ela vai esquartejar inseto, né? Carne de inseto. Pode negociar a carne de inseto, né? Carne humana vai apodrecer se continuar enrolando. Priorizar aqui. Essa parte aqui, ó. Da comida. Estoque. Proibir tudo. Alimentos. Medicamentos. Drogas. E tem mais uma coisa que tem que pôr aqui. Recurso bruto matéria vegetal. Aí. Bom, ela tá passando a faca, né? E o Arthur, como é que ele tá de descanso? Se alimenta primeiro o Arthur. Depois... Continua ali com a parte do... Daqui, dessa construção aqui. Que eu preciso de energia. Ele deveria estar cortando ao invés de estar transportando, né? Consumir refeição. Depois, priorizar o trabalho no cabo elétrico. E a Aang sentando a faca nos caras. Várias peles humanas já. Já posso até fazer roupa pra ela, que ela é canibal. Onda de insultos da Hubber. Ok, vou ter que aceitar, né? A cama aqui volta a ser... Ah, não. Continuar como hospitalar. A Hubber ainda tá machucada. O insulto gera... Aqui, ó. Insultado, ó. E vai continuar insultando, ó. Insultado duas vezes. Menos 10. E vai aumentando. Até ela... Entrar em Catarse. Isso aí vai diminuindo o... Olha lá. Ela vai ficar insultando o Arthur. Ela pegou o Arthur pra... E o Arthur é o bonito, não é? Ó, o Arthur é o bonito. Ela foi atrás do bonitão. E tome carne humana. Aí, Arthur. Aí, vai começar a congelar aqui agora. Vamos diminuir a temperatura aqui pra menos 9. Beleza. Eu não tenho bateria ainda. Eu deveria ter feito o canteiro aqui, né? Você é burro, né, Marcelo? Produção. Canteiro. Faz aqui, pô. Acabou a onda disso. Aí, beleza. Ela ia entrar em Catarse, mas ela zoou o Arthur, tá? Só pra avisar. Fechado ali. E a prioridade disso aqui é... Importante. Tem mais corpo. Visa limpa, hein? É o Arthur, né? Que tá com risco de colapso leve. Vamos fazer o seguinte, ó. Como o Arthur entrou em colapso leve, vamos trocar o quarto dele pra plantar essa... Vamos ver. É merocális. Vamos ver. E a savana tá dormindo no chão. Tá, depois você descansa. Prioriza aqui plantar. Temperatura aqui dentro. Menos 9. Já temos a geladeira. Mas não temos madeira, né? Era pra ela primeiro priorizar o cultivo, né? A gente tem um cadáver apodrecido aqui no chão. O que eu faço pra tirar ele daqui? Eu tenho que... Fazer um lugar aqui no canto. Uma zona de despejo aqui. É... Proibir tudo. E mandar pra cá. Permitir fresco, não. Permitir podre. De humanos. Prioridade crítica. Priorizar o transporte. Tirar daqui. Os... Os psicopatas, eles não se importam com o cadáver, tá? Humano. Mas se tiver apodrecido, eles se importam. Caramba, tinha carne aqui. Cai nos raios aqui pertinho, né? Necessidade, alimentação e descanso. Temperatura lá. Menos 8, menos 9. Tá ok. Vários raios. Liberamos já aqui a área dos sarcófagos. Dá até pra gente usar. Eita. Desconstruir isso aqui, na verdade, né? Isso aqui é granito, né? Isso aqui é granito, pô. Nem preciso fazer as pedras de granito. Posso desconstruir tudo isso aqui. Tem que tirar o telhado primeiro. É, preciso desconstruir logo que eu preciso de pedra pra fazer mais quartos. Então, eu já demorei já. Essa é a verdade. Vamos primeiro remover o telhado. Não sei se funciona assim. Mas eu acho que ele vai remover primeiro, né? E desconstruir tudo isso aqui. Menos os sarcófagos. E vamos preparar mais os dois quartos. Marejo de granito. Eu não sei. Eu acho que eu vou encostar já isso aqui. Era 8, né? 8 por 6. Um quarto aqui. E mais um quarto. Não, não preciso de outro quarto. Preciso agora de uma enfermaria, né? Uma cama ali dentro. Agora eu tenho ouro, né? Tô meio perdido, mas... A gente faz o que pode. O Arthur tá com o pouco baixo. Ele foi insultado 5 vezes. Mas acaba rápido. E aqui tem que colocar uma porta. Show de bola. Vai desconstruir. Ah, tá tirando o telhado. É isso mesmo. Ela tira o telhado primeiro. Tira o telhado e cai na cabeça. Depois que você finalizar o que você tá fazendo, eu não sei o que é isso aqui. Mas prioriza o transporte. Isso aqui. Transporte do ouro. Lucifério. E desse troço aqui. Caramba, o que é isso aqui? Eita, desabou as rochas aqui, mano. Pegando fogo? Ah, tá. Eu gostaria que você priorizasse essa plantação aqui. Pra melhorar o astral do Arthur. Hum, é bem demorado, hein? O bônus é bom, mas é melhor trocar pra rosa. 17 lá da... A rosa dá 13. Porto medíocre. Isso aí, carrega as coisas. E a Rubber. Pesquisar quando der. E prioriza transporte e limpeza por enquanto. Que o negócio dela é mineração. Então ela vai ser responsável pela... Vai ser faxineira. Tá indo bem. Tá indo bem. Tá indo tão bem que eu vou aproveitar e vou finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. Começamos bem. Começamos bem. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.